Olá galera, espero que seja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas dessa vez estou utilizando o site CryptoNews Flash com o tema Ripple conta com outra grande vitória enquanto Femex se move para relistar XRP antes de começar a ler essa notícia quero muito agradecer aos inscritos do canal o apoio de vocês é muito importante para mim essa aqui é a nossa novela mexicana do canal, a Ripple contra a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos mas parece que essa notícia não vai falar do processo, vai falar só de uma relistagem do XRP o que anda acontecendo aí depois da fala de um advogado da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos durante o julgamento, durante o processo o advogado falou que os investidores de XRP como as corretoras de imobiliário não se enquadram como venda de títulos ilegais igual a Ripple quem na verdade é responsável pela venda de XRP e pela emissão de títulos não registrados não é que é ilegal, é não registrados é a Ripple e não as corretoras de criptomoedas e não os investidores e com isso está surgindo aí uma onda de relistagem do ativo no mercado de criptomoedas algumas corretoras deixaram de listar a XRP por causa do processo com medo de ter alguma represária ou até um processo também da comissão em cima dessas empresas e como o advogado da própria Comissão de Valores Imobiliários falou que eles não tem nada a ver, começaram uma relistagem algumas corretoras já relistaram e outras ainda estão relistando vamos ver aqui o que tem para falar para nós a Femex, uma das várias bolsas de valores que retirou o XRP da lista da lista depois que a SEC abriu um processo contra a Ripple anunciou que está recolocando o XRP é que eu travei aqui, porque eu falo assim uma das várias bolsas de valores na verdade não foi uma das várias bolsas na verdade foram pouquíssimas bolsas que deixaram de relistar a XRP a maioria das bolsas são dos Estados Unidos poucas bolsas do exterior que deixaram de relistar a XRP nós compramos XRP normalmente pela Binance a maior corretora de criptomoedas do mundo compramos XRP normalmente aqui no Brasil em qualquer corretora brasileira então eu tenho uma travada aqui por causa do que ele falou mas terminei de ler a frase com medo das repercussões que resultariam de um tribunal dos Estados Unidos decidir sobre o XRP como um título em vez de um token a maioria das bolsas com sede nos Estados Unidos e algumas no exterior retiraram o XRP da lista aqui já falou o que eu falei para vocês lá em cima então não é uma das várias bolsas não é algumas bolsas dos Estados Unidos e algumas bolsas também do exterior a maioria com certeza foi dos Estados Unidos porque o processo está ocorrendo lá então realmente a legislação segue firme por lá a mudança levou a uma queda do preço do XRP na época mas os preços recuperaram desde então eu sempre falei isso nos outros vídeos o XRP era um token que era cotado a 0,65, 0,70 centavos de dólares na época em dezembro de 2020 antes do processo após ser processado chegou a bater 0,20 0,20 centavos de dólares e isso fez com que muita gente ansiosa, desesperada com medo de perder mais dinheiro do token realmente então o Tito vendesse e realizasse o prejuízo quem se manteu firme na posição segurou o token ou às vezes tem gente que até comprou mais igual ao meu caso aproveitei a queda e comprei mais segurou, aguentou firme a barra está hoje lucrando o XRP está passando de um dólar tranquilo teve uma correção bruta aí no mercado de criptomoedas como um todo Bitcoin, tudo caindo e o XRP manteve a resistência num dólar não passou de um dólar então tem um sinal de uma resistência forte para o ativo a bolsa fundada por ex-negociante e investidor de Wall Street fez um anúncio em um post em um blog que eles introduziram oito outras criptomoedas na negociação à vista aqui fala as criptomoedas a Bet, a Tiles, a Mana, a Engie, Sushi, Sintex por que relistar o XRP agora? quando retirou o XRP a Fênix afirmou que a ação foi movida pelo processo da Comissão de Valores Ombriais contra a Ripple Labs e as ações resultantes por uma série de outras bolsas em seu recadastramento a bolsa disse que houve alta demanda apenas algumas semanas atrás a comunidade XRP começou uma campanha vigorosa nas redes sociais incitando todas as trocas de criptomoedas todas as corretoras de criptomoedas a relistar o XRP com um grande número de seguidores a campanha ganhou um grande impulso mas por que isso aconteceu? por causa da fala do advogado da Comissão de Valores Ombriais a campanha da Média Social está chegando às corretoras? pode muito bem ser além disso com os preços nas últimas semanas apresentando um desempenho excepcional e o volume crescendo cinco vezes nas últimas duas semanas de abril as bolsas estão perdendo enormes lucros infelizmente para os entusiastas de XRP nenhuma grande bolsa com sede nos Estados Unidos mostrou qualquer intenção de relistar o ativo digital no entanto há processos judiciais recentes que renovam a confiança entre os detentores de XRP de que a Ripple pode ganhar o processo realmente a gente anda acompanhando o processo de perto e a Ripple anda tendo várias vitórias em cima da Comissão de Valores Imobiliários não ganhou ainda o processo mas ainda tendo algumas pequenas vitórias e isso realmente faz com que nós investidores de XRP os fãs do ativo fiquem entusiasmados mesmo com certeza mas a gente tem que ter noção tem que ter a consciência de que ainda sim o ativo ainda corre risco de ser considerado um título não registrado quem vai decidir isso é só o juiz então a gente só pode falar mesmo que o XRP é um token assim que o juiz bateu o martelo e falou é um ativo digital é uma criptomoeda tá tudo liberado aí gente o XRP pode disparar em muito além das emoções o processo também foi um grande assunto polêmico com os sócios da Ripple e os sócios já ganharam várias acusações em relação a SEC eles queriam até pegar o extrato bancário dos sócios vamos ver vamos ver que vocês estão comprando arroz feijão vamos ver o que eles estão comprando com o dinheiro deles nem foi negado pela justiça conclaro na época que eu gravei essa notícia acho que eu fiquei até até meio nervoso sem noção a SEC acho que perdeu a noção do juízo sei lá o que está acontecendo quer arrumar algum furo entre a Ripple e os sócios para tentar desmascarar não sei o que não sei o que o governo dos Estados Unidos realmente quer com a Ripple talvez nós temos teorias aí por trás mas no entanto só teorias não tem nada a comprovar o maior deles foi a Monegrã que apesar de iniciar a separação expressou o desejo de ser parceiro no futuro a Monegrã deixou realmente de ter sociedade com a Ripple em relação a ODL o programa de demanda líquida do XRP um programa excelente que deu muito lucro para a Monegrã ela diminuiu muito seus custos de transações e com isso a empresa lucra mais só que a Monegrã deixou e outras empresas surgiram a Ripple depois do processo fez parcerias com muitas empresas e umas delas do Sudeste e Asiático tem essa notícia aqui também de pagamento internacional igual a Monegrã então já que um parceiro norte-americano não quer foi para a China pegou um parceiro chinês e assim funciona o mercado fazer o que apesar das consequências o CEO da Ripple declarou recentemente que desde o processo a empresa ganhou mais de 20 novos sócios isso é prova de que o projeto está em expansão mesmo com o processo na última parceria a Ripple integrou três novas universidades e a sua University Blockchain Research Institute aqui é o BR este é um programa acelerador de blockchain da empresa desde 2018 dos três é a primeira universidade de parceria na África a Universidade de Kependal acho que eu tenho essa notícia também aqui no canal os outros dois são New York University então realmente você vê que a Ripple está investindo na sua tecnologia e em pesquisa uma das coisas que é muito importante e a maioria das empresas dos investidores não olham isso porque a Google o Facebook essas empresas que começaram dentro de universidades hoje são destaques mundiais em relação à tecnologia porque eles investem em pesquisa eles não investem só em marketing só em produtos eles investem em tecnologia em pesquisa em produtos inovações e é isso que esse programa da Ripple traz mas isso é em relação à empresa Ripple e não ao token XRP inclusive a empresa Ripple no futuro talvez pode até realizar um IPO fazer as suas ofertas públicas de ações e com o mercado de ações já sendo tokenizado nas corretoras de criptomoedas a gente pode até comprar ações da Ripple pelas corretoras de criptomoedas no futuro próximo a gente anda vendo aí um mercado muito forte em torno das tokenizações de ações pela Binance que já tokenizou Tesla Apple MicroStrategy Microsoft então realmente você vê que parece ser o futuro o mercado de ações funcionará igual o mercado de criptomoedas 7 dias por semana 24 horas por dia algumas empresas já tem as ações tokenizadas e no futuro próximo eu tenho quase certeza que a Ripple vai fazer um IPO vai fazer oferta pública e vai tokenizar as suas ações e daí poderíamos ser meio que sócios da Ripple que é diferente do XRP nós temos que saber separar essas duas coisas o Ripple a empresa e o XRP o ativo digital no futuro podemos tanto investir na Ripple quanto no XRP aí aqui fala sobre a atualização do preço do XRP desde o início do mês tanto o preço quanto o volume diário de negociações despencaram como o mercado como um todo gente nós participamos de uma correção muito forte mesmo que o Bitcoin caiu muito o preço até o momento que a gente porque é Bitcoin porque o Bitcoin ainda é o ativo dominante do mercado gente tudo o que acontece com o Bitcoin reflete nos outros ativos indiretamente poucos ativos que saem da linha e escapam às vezes para alguma manipulação de mercado às vezes para alguma notícia boa mas são poucos são poucos ativos que escapam mas a maioria segue a queda da criptomoeda dominante até o momento o XRP está sendo trocado por 1 dólar e 38 centos a partir da máxima anterior de 1 dólar e 95 centos o volume para o outro lado caiu para os níveis de 10 bilhões após atingir o pico anterior de 35 bilhões isso aí vai melhorar depois do processo por enquanto é só oscilações do mercado mesmo de acordo com o que o processo vai andando em um movimento que poderia impulsionar a adoção do XRP a Ripple citou o David confirmou no Twitter que ele agora está defendendo a redução das reservas do XRP Ledger para quem investe em XRP você sabe que você quando coloca um XRP na bolsa na bolsa quando você coloca na carteira na sua carteira você tem que deixar 20 XRP lá de reserva são XRP que você não consegue tirar isso é um sistema que a Ripple usou na tentativa de não fraudar o ativo de tentar evitar algumas manipulações em relação a hackers também mas você tem que deixar essas 20 XRP lá guardadas atualmente os usuários precisam de um mínimo de 20 dólares para abrir uma carteira XRP ele sugere que seja reduzido para 5 dólares no início do ano o David apresentou a ideia dizendo que começaria a apoiar se isso e o XRP ficasse acima de 1 dólar então está aí no fundo no entanto isso permanece nas mãos dos validadores para voltar para promover a mudança ou não então nós temos mais uma informação muito importante para nós em relação ao XRP dependendo de como for o andamento do ativo poderá haver essa redução de 20 dólares para 5 dólares e a outra informação importante também que eu coloquei no canal é que a Ripple está aberta não quer dizer que vai acontecer mas a Ripple está aberta a queimar 50 bilhões de tokens XRP isso faz com que o ativo se torne descentralizado muito mais descentralizado não totalmente descentralizado mas se torna um ativo mais descentralizado do que ele é hoje muito mais descentralizado do que ele é hoje a gente pode considerar que se isso acontecer a Ripple é quase que um projeto descentralizado já a XRP o XRP é um projeto quase descentralizado já abrindo a Ripple já abrindo grande parte da mão do XRP que ainda detém então isso é muito importante para nós a gente tem que ficar de olho nessas notícias que realmente se acontecer pode dar uma reviravolta muito grande no mercado então são isso que a gente tem se a Ripple queimar os tokens vencer o processo e permanecer acima de 1 dólar e reduzir as taxas para 5 dólares pode haver uma capitalização muito forte em torno do ativo então a gente acompanha o mercado espero que vocês tenham gostado da notícia você que não é inscrito se inscreva deixa o curtir o apoio de vocês é muito importante para que eu continue aqui trazendo notícias e aí eu vejo que vocês realmente estão gostando um abraço e até a próxima